E aí família, sejam bem-vindos, eu sou o J.M. E no dia de hoje, o Ivan Bogatti acabou querendo passar um finalzinho de tarde ali no sítio do Tio Clóvis, né? Do Tio Clóvis, ali onde ele gosta de sempre estar, junto ali, naquele sítio qual é bom, no finalzinho de tarde. E dessa forma mesmo, acabou passando o final de tarde ali, muito legal, né? Com o Tio Clóvis, com toda a família. E assim, a felicidade reinando ali naquele local. Bem, e a gente vai acompanhando, né? Olha só, muita coisa boa aí no sítio aí do Tio Vessó. Muito capim, muito humilde, muita coisa boa nesse sítio. Então, vale a pena assim, passar um final de tarde. E o Ivan Bogatti acabou escolhendo esse local para passar um finalzinho de tarde com ele, com o Tio Clóvis, né? E dessa forma, trazendo uma alegria ali. Porque as pessoas gostam muito do Ivan Bogatti. Pois é, o Ivan Bogatti, ele é um youtuber dos maiores canais de assistência social, no qual ele acaba aqui cuidando dessas pessoas. Trazendo ajuda financeira, alimentar e também de outras coisas que elas precisam, como até mesmo de remédio para a sua saúde. E dessa forma, as pessoas acabam aqui ganhando tanto o carinho do Ivan Bogatti, como o Ivan também acaba aqui ganhando o carinho dessas pessoas. Mas no dia de hoje, ele escolheu passar aí no finalzinho de tarde aí no sítio aí do Tio Clóvis.